Bem-vindo ao canal Guerras que Mudaram o Mundo. Aqui investigaremos desde as guerras mais antigas até os conflitos modernos e contemporâneos. E neste vídeo falaremos sobre a história da Guerra Lusitana. Conhece-se como Guerra Lusitana, também chamada por Inus Polemos, que significa Guerra Fera, o conflito armado entre a República Romana e umas tribos da Hispânia ulterior conhecidas como os Lusitanos, que foi travado em 155 a.C., 139 a.C. Os Lusitanos rebelaram-se contra Roma em duas ocasiões, 155 a.C. e 146 a.C., mas ao final os romanos impuseram a Pax Romana. A história da Guerra Lusitana começou em 194 a.C., quando estouraram as hostilidades, entre os romanos e os Lusitanos. Em 190 a.C., Lúcio Emílio Paulo enfrentou-se aos Lusitanos, e após ser inicialmente derrotado e perder 6 mil dos seus homens, finalmente impôs-se e matou 30 mil guerreiros, segundo Plutarco. No ano seguinte, Públio Júnior Bruto derrotou e matou 18 mil Lusitanos e capturou 2.300 mais. O seu sucessor como pretor da província ulterior, 188 a.C., 186 a.C., no início do seu governo atacou os Lusitanos e assediou Astarregia, matando 6 mil pessoas. Em 179 a.C., os romanos tiveram sucesso na pacificação da zona e assinaram um tratado de paz. Contudo, em 155 a.C., uma grande revolta chefiada por um cacique chamado Púnico, que se aliara com os vetões, açoitou a região. Após a morte de Púnico, César assumiu o liderado da revolta. Entre 154 a.C. a 153 a.C., o pretor Lúcio Múmio combateu com 15 mil legionários, e após várias derrotas iniciais nas quais perdeu 6 mil homens, finalmente teve sucesso e até foi honrado pouco depois com um triunfo. O pretor sérvio Sulpício Galba e o proconsul Lúcio Licínio Lúculo chegaram em 151 a.C. e procederam a subjugar a população local. Contudo, os lusitanos causaram mais de 7 mil baixas em combate, obrigando-os a retirar-se aos seus quartéis de inverno em Conisturgis, no território dos Coneus, com os 20 mil homens que lhes restavam. Então Galba convidou os líderes lusitanos a umas negociações de paz, 150 a.C., atraindo mais de 30 mil desarmados, e matou-os ali mesmo, massacrando 8 mil ou 9 mil e vendeu como escravo os outros 20 mil, incluindo mulheres e crianças, terminando pouco elegantemente esta fase da guerra. Por outro lado, Lúcio Licínio Lúculo após atacar os vácios e matar 4 mil guerreiros, retirou-se para Turdetânia a passar o inverno. Aí aconteceu que um exército de Beros planeava cruzar as colunas de Hércules e atacar os aliados de Roma na África, como já fizeram com sucesso os lusitanos em 153 a.C., Lúculo interveio antes de embarcarem e massacrou 15 mil deles. Em 147 a.C. chegou com reforços Caio Tetílio ou Vetílio, somando 10 mil soldados romanos na zona. Em 146 a.C., os lusitanos encontraram um novo líder. Este líder, chamado Viriato, foi ganhando renome entre os romanos como um grande chefe de guerrilhas, reunindo perto de 6 mil guerreiros. Tetílio lançou uma ofensiva contra os nativos, que foi respondida por uma campanha de guerrilhas enquanto os romanos avançavam pelo interior do território inimigo, acreditando que perseguiam Viriato, até finalmente serem emboscados num desfiladeiro da atual serrania de Ronda falecendo ou sendo capturados 4 mil romanos e escapando o resto. Vetílio não sobreviveu. Os romanos sobreviventes foram reforçados por 5 mil belos hititos, lançando outra ofensiva que também terminou num desastre, falecendo a maioria dos seu tiberos aliados, tendo de refugiar-se em Carteia aguardando reforços. Viriato e os seus aproveitaram a inatividade do inimigo vencido e tomaram a iniciativa, entrando na Carpetânia e no vale do rio Betis, regiões que devastaram. Enquanto sucessor de Tetílio, o pretor Caio Plaus ficou no comando da ulterior com 10 mil infantes e 1.300 ginetes, que de imediato lançou uma ofensiva para capturar o caudilho lusitano na Carpetânia. Viriato recorreu novamente às táticas da guerrilha e causou mais de 4 mil baixas nos romanos. Em 145 a.C., o general Quinto Fábio Máximo Emiliano com 30 mil soldados, 17 mil recentemente recrutados, realizou uma campanha com sucesso contra os lusitanos, mas falhou no seu objetivo de arrestar Viriato. Em 143 a.C., Viriato formou uma coligação contra os romanos com várias tribos seutiberas. Entre 141 a.C. e 140 a.C., Fábio Máximo seguiu a sua campanha com duas legiões romanas e auxiliares, 18 mil infantes e 1.600 ginetes. Viriato derrotou-os, matando 3 mil romanos. O general romano, porém, teve sucesso ao enfrentar os chefes lusitanos Curo e Apuleio, numa batalha aberta, destruindo as suas forças e capturados 10 mil dos seus homens. Sexto Júnior Bruto, enquanto intentava capturar Viriato, observou que as cidades da Lusitânia eram defendidas por mulheres guerreiras. Em 139 a.C., Viriato foi finalmente assassinado enquanto dormia por três dos seus companheiros, Aldax, de Talco e Minuro, que foram enviados como emissários a Roma e subornados por Marco Popílio Lenas. Durante 61 e 60 a.C., o proprietor Caio Júlio César com um exército de 20 coortes, cerca de 10 mil homens, e 5 mil auxiliares locais submeteu definitivamente os lusitanos.